Salve do sol 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 Deus está falando do teu coração Na igreja daqui, na igreja da Lua, na igreja do Lafra Em sua mamãe, em sua estrangeira se encontrar O que é a igreja? Quando eu acho que o fim tem vitória Eu sei que os anjos estão cantando, a igreja cantando Ele me espera Ai eu quero ver o conto, oh Ver o beijo e o fraco também, oh Mas sinceramente quero ver Jesus E o meu Deus vai salvar o Senhor O fim do Deus está falando do meio da igreja O fim do Deus está falando do teu coração O fim do Deus está falando do meio da igreja O fim do Deus está falando do teu coração O fim do Deus está falando do teu coração